A CP Filmes, maior fabricante de películas do mundo, fez recentemente uma série de testes no seu filme automotivo de segurança. A demonstração que você irá assistir mostra a diferença de performance entre um vidro comum de fábrica sem o filme e o mesmo vidro com a película de segurança 7175 micron. Como apresentado aqui, leva menos de 4 segundos para se quebrar o vidro, roubar os bens e escapar. Agora nós iremos testar com o filme de segurança Lumar. Levou cerca de 44 segundos. Dentre todos os meios de resistência de entrada no veículo, o vidro é o meio mais sensível. A polícia estima que o vidro é a rota de entrada de pelo menos 60% dos arrombamentos a veículos. A polícia acredita que um atraso de 10 segundos é o suficiente para desencorajar assaltos espontâneos. Nesse teste, a película de segurança Lumar 7175 micron atrasa a entrada em 40 segundos. A polícia guidar com a película de segurança, a Both characterization da viola, que o miljard! A polícia é vaporizada e, na יודע, e a ver, os lavinos de segurança dosapolis. Obrigado.